E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Cara, tomamos uma bela de uma surra no episódio passado pra esse cerco aqui, não tomamos? Bom, eu vou ter que fazer esse cerco novamente. Deixa eu ver se eu consigo marcar esse castelo aqui com algum outro castelo nosso aqui. Vamos começar a militarização pra invadir esse lugar aqui com os soldados que a gente possui aqui. Esse castelo aqui não vai. Esse daqui vai, esse daqui vai. Esse daqui vai, do titio. Este daqui vai também. Este daqui eu já não sei. Mas vamos começar um ataque contra esse castelo aqui. E já vamos marcar a militarização já. Vamos destruir aquele maluco ali. Que eu tô putaço de raiva, galera. Vamos ter 29 mil, ele vai ter 6 mil. Simbora. Não podemos deixar aquele castelo ficar ali em cima. E eu vou fazer uma parada, tá? Eu vou trocar o nosso conselho de oficial aqui. Eu vou trocar. Esse cara aumenta o soldado e diminui a colheita. Isso não é bom. Eu tenho que... Aumentar... Os dias de provisão... Diminuir o dinheiro? Não. Deixa eu ver... Aumentar o tanto de dinheiro e diminuir a velocidade que pegam com o dado. Eu acho que isso aqui seria interessante. Eu acho que isso aqui seria interessante. Ou aumentar... Aumenta a velocidade... Aumenta a quantidade de soldado. E diminui a velocidade que a gente captura uma região. Eu acho que isso aqui seria bem interessante. Vamos pegar isso aqui. Porque isso aqui vai ajudar a gente a batalhar. Embora a gente capture lugares de maneira mais lenta. Eu tenho aqui que pegar umas políticas importantes aqui. Hot Spring Therapy não dá. Ganji System. Vamos pegar o Ganji System. Porque deve ser maneiro. Eu nunca sei o que o Ganji System faz. Então... Eu sempre pego... Eu pego ele porque eu acho que é bom. Ele fala que os nossos representativos e Chamberlain... Podem pegar um assentamento. Eu não tenho ideia do que isso significa. Talvez eu não precise de todo mundo para poder capturar um lugar... Assim que eu anexar ele. Deve ser isso. O Discretionary Power Nível 2 é interessante. Dependendo do Town Planner, a velocidade aumenta do castelo. Então eu posso construir mais rápido. Esse aqui, Postal System, é importante. Eu tenho que pegar ele depois. Formação de Guarda-Costas é muito importante. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar a Formação de Guarda-Costas em nível 3. Porque... Olha o tanto que aumenta o ataque da base. Mais 10. Isso aqui é muito bom. Acho que eu não vou pegar mais nada. Temple Donation é importante, não é? Vamos pegar... Não dá. Tá faltando um Oficial Conservador. Silver Trade seria interessante, ó. Aumenta o dano da Gunnery Tower. Mining Technology. Durante o Cerco... Nossa, isso aqui aumenta o dano. Isso aqui é bom, cara. Tem coisa que eu poderia pegar, mas eu vou ficar pobre se eu pegar. Temple Donation eu vou pegar depois. É muito útil. Mas agora não. Bom, vamos lá. Vamos se preparar pro ataque. Faltam dois castelos pra unificação regional. Eita! O cara todo ferrado ali. Deixa eu ver se eu posso fazer uma Covert Ops e tirar alguém dali. Arrasar. Vamos arrasar pra matar os soldados, né? Vamos ficar fazendo Covert Ops até... Chegar a hora da batalha. Incitar não vale a pena. Talvez incitar valha a pena. Porque aí ele não vai poder... Ele não vai poder utilizar os soldados dele, né? Vai lá, Mazamuni. Vai lá. Vamos ver. Se eu conseguir incitar e ao mesmo tempo arrasar... Eu ferrei com o maluco. Ele vai ficar todo cagado. Eu tô assimilando as tribos. Tô fazendo uma Gold Mine. Meu dinheiro só vai subir. Eita! Quatro pessoas morreram. Caramba! Esse cara morreu. Ele tava muito velho. Nossa! Todo mundo que tava doente, galera. Todo mundo que tava doente. Esses caras aqui tavam tudo doente, bicho. Um novo Lorde pro castelo. Botar esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser o novo Lorde do castelo ali. Vamos vir aqui, cara. Dominion. Aqui morreu um cara, não morreu? Vamos colocar um cara aqui. Substituto, táticas. Vou colocar ele no lugar do... Do maluco aqui, do Mazamuni. Substituir no... Tirar do exército do Mazamuni. Aqui tem um cara... Sobrando... Castle Rage e Immovable. Vamos colocar esse cara aqui. Pra ir junto com o maluco ali. Porque o Mazamuni, ele já tá com um pessoal bom do lado dele. Aqui morreu um cara. Preparado pra desastre. Vamos colocar... Vamos colocar aqui. O castelo principal não precisa de upgrade, não, né? Deixa eu ver aqui. Oito, oito. Morreu um pessoal aqui. Acho que na fronteira não morreu ninguém. Acho que... Ah, morreu aqui, ó. Aqui morreu um... Nossa, morreu dois caras pela idade. É sacanagem. Ahn... Deixa eu ver... Vamos botar esse cara aqui. On the offensive. Esse cara é o meu exército mais poderoso. Ele tem que ter os melhores... E os melhores soldados aqui pra porradaria. Pra porradaria rolar. Devotion. Castle Rage. Não vou colocar Castle Rage aqui. Eloquência e Gunnery. Self Defense. Vou colocar Self Defense. Self Defense é importante caso ele seja atacado no território dele. No castelinho. Bom, fora isso, tá tudo bem. Não tem porque se preocupar. Ah, aqui tá faltando um cara aqui, não tá? Ah, já tinha morrido uns caras. Aí é foda, bicho. Vamos fazer o seguinte, então. Eu preciso de novos talentos. Deixa eu vir aqui no Mazamune. Colocar uns caras pra trabalhar junto com ele. Que aí eu vou ter novos talentos logo, logo surgindo, né? Bota esse cara aqui. Ele tá cuidando de problema territorial, né? Porra, os caras tão tudo cuidando de problema isso e aquilo. Bota esse cara aqui. Contra-ataque. Repair Immovable. Bota esse cara aqui. Tem vários tips aqui novos pra colocar com o Mazamune. Contra-ataque de novo. Aí sim, bicho. Networking, Repair, Eloquência. Contra-ataque de novo. Contra-ataque só funciona quando a gente tá... Brigando na... Eu não sei se é brigando na linha de frente ou sendo atacado... Acho que contra-ataque só funciona quando a gente tá sendo atacado no castelo, né? Deixa eu ver. Ah lá. Aumenta o dano contra a unidade de cerco quando o castelo tá sendo atacado. Eu vou deixar com ele aqui... Pros caras o parem de nível, né? Sneak-ataque. Destrói. Eu vou destruir o castelo inimigo aqui embaixo pra gente não ter problema. Vamos lá. Ah lá. O Titio. Yoshiaki Mogami. Eu não vou usar tática nenhuma ali em cima não no Lorde dos caras. Ah... Eu vou continuar aqui melhorando minhas tropas aqui pro ataque. Ah lá. A tribo dos caras agora é nossa. Ah lá. Três caras. Perfeito. Nossa. Deixa eu vir aqui no... Deixa eu vir aqui em domínio. Esse cara aqui... Deixa eu ver os caras que tão com ataque. Que tá faltando gente, né? Civil. Marcha. Marcha. Vamos vir aqui. Esses caras que tão com marcha, eu preciso colocar gente boa pra servir eles. Não pode ser repetido, né? Ah lá. Ah... On the Offensive. Self Defense. Tem uns caras bons aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui. Eu já sei quem eu vou colocar pra atacar os outros castelos. Já chegou um cara bom aqui. Ih, esse cara tá morrendo aqui, ó. Esse maluco aqui. Eu vou tirar ele. Vou colocar esse cara aqui como Lorde. Pronto. Coloca esse cara aqui. Aquele outro cara tá morrendo ali. Não dá pra colocar aquele cara ali. Coloca esse maluco aqui como atendente. Esse outro cara que eu vou colocar aqui. Pronto. O cara que tá morrendo. Deixa eu ver. E eu posso dar a terra. Pronto. Pronto. Dá terra pros caras aqui. Ah não. É o mesmo cara. Porra. Esse maluco aqui tá com Mazamune. Eloquência e Gunner. Eu não vou tirar. Vou deixar esse lugar aqui faltando um cara. Não tem problema. No problem. Aqui não tem o que fazer. Substituímos geral já. A gente só precisa treinar novos chiefs agora, né? Novos caras agora pra poder atacar o castelo inimigo. Tá quase militarizando. Falta 28 dias aqui. Será que eu consigo assimilar essa tribo aqui? Consigo. Perfeito. Vou assimilar essas tribos aqui. Vem esse cara aqui. Assimila. Estamos sem grana, mas assimila. Assimila a tribo pra gente ter amiguinhos. Ah lá. O cara tava doente. Poxa. Ah, o cara... Ah lá. Os caras fizeram uma full recovery. Beleza. Eles se recuperaram da doença aqui. Mas o outro maluco tava... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou precisar tirar os caras que tão doentes do cargo, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer. Senão o cara morre de trabalhar. Hum, deixa eu ver. Onde é que esse cara aqui tá? Kagetsuna Amano. Eu nunca sei onde esses caras tão trabalhando. Ahn... Deixa eu ver. Não é aqui. Não é... Ah, ele tá recuperado, né? Se for esse maluco aqui que eu tô... Não, não é. Todo mundo que tava doente tá recuperado agora. Eu posso até recolocar os caras no lugar pra ver como é que fica. Mas depois eu faço isso. Vamos ver se eu posso assimilar outras tribos. Eu não quero mais tribos no meu território. Eu prefiro assimilar elas pra eu poder ficar mais forte. Tá difícil clicar aqui, mano. Aí, vamos clicar aqui, ó. A Peace Tribe... Ah, tem tribo que não é amiga ainda, né? Essa aqui não é amiga ainda. Tem tribo que ainda tá meio brigada com a gente, né? Porque a gente acabou de ocupar o território deles, né? Mas tem tribo que de boa se junta a nós a qualquer momento. O Mazamune tá... Malzão das pernas. Ele apanhou tanto que ele não vai conseguir marchar. Deixa eu ver aqui como é que tá a militarização. Olha, caramba, o dano que a gente deu no castelo do cara, bicho. Aqui falta pouco. Aqui já dá pra ir. Aqui já dá pra ir. Aqui já dá pra ir. Como é que tá a destruição lá? O castelo tá todo ferrado. Quanto tempo leva pra sair daqui e chegar até lá? Se levar 60 dias, vale a pena destruir. Vai levar... Deixa eu ver... 90 dias. Então vale a pena botar pra destruir. Boa. Boa. Acabamos com o maluco ali. O que ele vai fazer agora não interessa mais a gente. Ele tá ferrado. Vamos pra cá. Deixa eu vir aqui com o March, né? Eu não vou marchar com todo mundo. É loucura marchar com todo mundo. Essas tribos de mil soldados eu vou tirar. Eu vou deixar só os soldados necessários. Tira. Tira esse cara aqui com 500. Tira. Quem virar? Esse cara aqui? Essa mulher? Essa tribo não vai vir. Essa tribo não vai vir. Vamos botar só os peitudo. Só o chefão. Tem quatro. Dá pra ir quatro numa direção só. O foda é que cerco é melhor e disperso, não é? O foda é que vai acabar o suprimento de uma das unidades. Mas eu acho que dá. Vamos direto porque o castelo tá enfraquecido. É a melhor coisa que a gente faz. Vamos direto. Vamos direto que é a melhor coisa que a gente faz aqui. O que dá pra construir no castelo principal aqui do Mazamune? Irrigation Canal. Vamos construir. Melhor coisa que a gente faz aqui. Previne desastre. Impede os outros de morrer afogado. Até agora o Clã Rojo não nos atacou. Isso é um bom sinal. Porque normalmente eles nos atacam quando a gente tá fraco. Se eles não tão atacando, a gente tá muito poderoso. Aham. Ah lá. O cara tá... O Motonobu Endo tá doente de novo. Coitado. Não tem o que fazer, mano. Ganji System. Não tenho ideia do que o Ganji System vai fazer. Ah. Oito Retainers do Clã Data foram promovidos. Interessante. Já vamos vir aqui, ó. Dominion. Vamos ver quem a gente pode apontar como Retainer. Ah lá. Ah lá. Ah. Ah. Mas esses caras tão trabalhando no... Assimilar tribos. Ai, meu Deus. Vamos lá. Coloca uns caras bons aqui. Interessante. Oito Retainers foram promovidos. O que significa que... Já já a gente vai ter gente boa. Do... Do nosso lado aqui. Como eu tava falando sobre o Clã Otomo. Eles até agora não nos atacaram. O que significa que nosso clã é forte o suficiente pra não ser... O alvo dos ataques dele a qualquer momento, né? Isso é engraçado. Porque normalmente o cara, ele ataca a gente, né? O cara, ele fica com... Com medo... Da gente ficar forte e ataca. Eu vou dar arrasar aqui de novo pra matar... Ah, não dá. Não tem como. É low. Deixa eu ver. Destruir. É low também. Beleza. Aqui dá pra assimilar a tribo também. Vamos assimilar. Essas tribos aqui, eu simplesmente não quero elas. Vou usar o próprio Mazamune aqui. Uma vez que a gente assimila todas as tribos, nossos exércitos aumentam pra caramba. E nossos soldados ficam... Muito mais poderosos. Não precisa se preocupar com... Com ficar recrutando muito o Retainer. Aê, tá me chegando. Não precisa nem do papai, nem do Mazamune pra lutar. Caramba, o cara tá doentaço, velho. O cara tá doentaço. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Landmark Improvement. Isso aqui vai melhorar o quê? Menos Label pra trabalhar no castelo. Eu vou fazer. Vamos vir aqui. Honor Commendation importante, né? Vamos ver quem a gente pode dar ponto aqui. O Estrategista. Esse cara seria interessante, né? O Sábio. Ah, esse cara ganha um bônus, né? Agora nas próximas ações dele, ele vai ter um bônus maneiro. Batalha. Poverty. Olha, o Corajoso. O Sábio. Olha. Acho que batalha, né? Eu prefiro que ele seja um bom guerreiro. Vamos vir aqui em trade. Não tem recompensa se... Olha, uma espada. Não tem bounty esse ano. Vamos vender uns suprimentos aqui. Só dá pra vender 3 mil. Tem um limite. Vamos vender. Acho que eu vou sempre vender porque o jogo limita, né? Como o jogo limita... Vamos vir aqui. Vamos fazer aqui essa construção aqui. Pra gente poder ter... Gastar menos labor. No nosso castelo. Aí, vai lá, vai lá, vai lá. Pronto. Fez o cerco aqui. Naquele episódio passado, eu tomei uma surra dos cercos. Porque eu não tinha me ligado... Eita! Vai ter bounty esse ano. Nossa, mas é só lá em Kyushu. Só lá naquela ilha lá. No episódio passado, eu tomei uma surra porque eu não tinha me ligado... Que a recompensa, a bounty, ela só afetava... Afetava... Ah... Ah... O... 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 Tô falando merda. Eu não tinha me ligado que a quantidade de suprimento afetava o tempo que as tropas duram em batalha no cerco. Porque isso não afeta as tropas durante a batalha no campo de batalha. Mas eu não tinha me ligado nessa mecânica. Eu fui idiota. E eu perdi aquelas batalhas por não ter suprimento o suficiente. Mas aqui... A gente tem vantagem. Eu vou começar atacando pelo... Pelo lado daqui. Com a mulher. Vamos lá. Se a gente fizer merda aqui, a gente vai perder, tá? Então tem que tomar um cuidado da porra aqui. Vamos vir aqui. E vamos atacar aqui com a mulher. O resto pode ir pela frente, não tem problema. O Yoshiaki Mogami, que é o titio, ele é forte pra caralho. Então não tem problema. Os caras tão indo certinho na direção correta. Um tá vindo aqui destruir isso aqui. O outro tá vindo aqui no meio quebrar aqui a Arrow Tower. Esse clã é fraco. Eles não tem arma de fogo. Eles só tem flecha. Só tem Arrow Tower. Então... Ok. 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 O cara tá voltando aqui. O que esse cara tá fazendo aqui, bicho? O cara tá dando a volta, maluco. O Yoshiaki Mogami é bem poderoso. Ele vai usar a habilidade do tigre de Ushu e vai dar um dano fodido no cara. É aquela habilidade roubadaça dele. Eu aprendi uma parada em batalha de cerco também. A velocidade é mais importante. Então... É melhor você atacar... Ah lá, ele usou a habilidade. O ataque dele vai aumentar. É melhor você atacar vários lados ao mesmo tempo do que tentar ganhar um só. Os choke points... Isso é uma coisa básica de cercos, tá? Mas tipo... Os choke points nesse jogo aqui, eles são reais, tá? Não é igual nos Total War da vida. Que o boneco... Ele... Que tu consegue ganhar o cerco só na força bruta. Aqui você vai perder se você tentar ganhar na força bruta. E isso é o que eu acho mais legal nesse jogo aqui. Esse jogo aqui conseguiu fazer com as batalhas de cerco aquilo que o Total War não consegue fazer. Esse jogo aqui consegue fazer e ficar muito bom. Os cercos aqui são muito legais. Destrói aqui. Mais uma parada. A mulher que tá dando a volta lá, eu acho que ela vai conseguir segurar. O velho tem que descansar aqui, né? Vamos atacar esses soldados fraquinhos aqui com o velho, enquanto ele ainda tem estamina. Olha lá, olha lá, recuou. Fica aqui. Fica aqui, velho. Fica aqui, velho. Fica aqui. Recupera a estamina aqui pra não morrer. Boa. Quebramos mais um aqui. Esse cerco é nosso. Pegamos o equipamento dele. Esse balder... Esse negócio de jogar pedra aqui vai acabar com a gente se a gente não fizer alguma coisa. Esse negócio de jogar pedra aqui é um perigo, cara. A gente vai ter problema aqui. Eu acho que eu não vou vir pelo range do negócio de jogar pedra. Eu acho que eu vou vir pra cá. Se eu for por ali pelo range de... Tá parado de jogar pedra, eu vou me ferrar. Aqui a gente não tá matando. Vamos retornar aqui com a mulher. Será que ela consegue destruir? A gente capturou um cara, mas ela não consegue destruir ali em cima, coitada. Será que ela consegue? Vamos tentar. Não tá quebrando. Não tá quebrando. Oh, destruiu! Caramba, muito boa. Destruiu, recua. Recua pra não morrer. Deram confusão na gente aqui, bicho. Vamos entrar aqui no portão. Porra, porra, daria. E aí, o tiro de mosquete. Eu nem lembrava que o Yoshiaki tinha mosquete, cara. Ah, ele é fraquíssimo. Ele deu só 65 de dano. Buffou, o tigre de Ushu. Aumentou o dano. Boa, agora o inimigo vai apanhar. Agora sim. Agora sim. Ah, deixa eu ver. Eu devia vir com a moça pra cá. Ah, e quebrar os portões. Eu acho que é a coisa mais inteligente a se fazer. Eu acho que ela vai morrer. Mas vamos ver. Ah lá, o cara usou... Jogou pedra onde? Ah, pegou em um personagem só. Destruiu só a estamina dele, mas não matou ele não. Aqui o cara ficou sem estamina. Quebramos mais um inimigo na porrada. O maluco quebrou. Igual um graveto. Boa, destruímos o portão. Eventualmente os inimigos vão ficar cansados. Pera aí, maluco. Vem você pra cá. Deixa o Yoshiaki cair na porrada. Você vem pra cá. Beleza, matamos mais um. O cara tá cansado, bicho. Deixa eu ver. Vem pra cá sem recuperar. Recupera a estamina. Oh, bicho. Sai daqui, cara. Por que você... Não obedeceu. O cara não obedece, mano. Vem pra cá, então. Ele não obedece. O cara não obedece. As ordens que eu dou. Ele tá agarrado aqui, ó. Ah, tá de sacanagem comigo, né? Vamos vir pra cá. Eu acho que esse cara não vai sair. Agora ele saiu. Boa, conseguimos. Essa mulher aqui vai morrer aqui. Vamos recuar pra cá com ela. Vai pra cá ou não vai, caralho? Ela não vem. Vamos passar por aqui. Beleza, recupera a vida aqui. Você e o Chiaki. Mata esse cara aqui. Acabamos. Capturamos o cara. Beleza. Capturamos o cara aqui. Não tem mais problema com esse cara, não. Agora ataca aqui. Esse portão. Agora o cara vai subir lá e vai atacar ali em cima. Ótimo. O cara deu confusão na gente. É um safado, né? Safado demais, bicho. É, o quê? Ah, esse cara tinha muito soldado, né? Por isso que ele recuou. Filho da mãe. Isso acontece. Quanto mais soldado o cara tem, ele recua. Vamos invadir aqui o castelo do maluco. Agora sim. O tigre de Ushu. Trouxa. Que bom que a gente assimilou o clã Mogami e não destruiu o clã do tio do Mazamune, né? É muito bom ter um personagem fodão que bufa. Boa. Agora é só invadir e quebrar o portão. É nosso. Quebra aqui. Pum. Destruction. Eles vão rotacionar agora, mas o castelo vai cair. Boa. Pinset Effect. A tática tá trigando aqui. Por isso que é bom ter personagem tático, né? Ah lá, acabou. Já era. Destruímos o Yoshihiro. Seu castelo é meu, maluco. Aê, ocupamos. GG. Ocupemos. Occupy. É nosso. Esse zoom é todo errado, né? O zoom vai na porta ao invés de ir nas tropas. É engraçado. Às vezes o zoom vai todo no lugar que não era pra ir. Vitória. Beleza. Prisioneiro. Fizemos vários prisioneiros e destruímos o resto. Ok. Todo mundo ganhou nível. Captura, derrota. Todo mundo pôde nível. Beleza. A base é nossa. Ocupamos a ilha de Hokkaido. Destruímos o clã Matsumae. Temos vários prisioneiros. Capturamos o oficial. Olha, eu quero empregar todo mundo. Eles aceitam. Todos eles aceitaram trabalhar pra mim. Ótimo. Vai todo mundo embora pra casa aqui. Perfeito, cara. Tenho que dizer, galera. Perfeito. Agora, capturamos toda essa região aqui. Não tem mais nada pra fazer aqui. Vamos apontar um novo Lorde aqui. Eu posso apontar o próprio Lorde do clã. O Yoshihiro Matsumae. Mas eu prefiro colocar um cara. Um Land Holder. Beleza. Bota esse maluco aqui. Esse cara tá meio mal. Mas vai lá. Esse cara vive doente. Mas tudo bem. Vai lá. Vamos colocar o Matsumae aqui com ele. Botar o cara com o próprio dono do clã, né? Por que não? Vou colocar o resto dos atendantes. Tudo pra trabalhar aqui. Não vou ficar... Ah, esse cara tá assimilando o tribo. Esse cara aqui pode trabalhar aqui. Deixa eu ver... Esse cara aqui tem networking. Ele pode trabalhar aqui. Esse outro Lorde fica aqui até a gente achar utilidade pros caras. Vai lá. Perfeito. Vou colocar ele em todos os lugares aqui, né? Tomara que ele não morra de trabalhar, né? Esse cara aqui. Beleza. Esses caras aqui que não tem lealdade e que tem nível 7 de lealdade. Esses caras vão acabar respeitando a gente eventualmente. Deixa eu vir aqui. Personal, achieve, treasure. Eu posso dar uma espada pro Matsumai, que é esse maluco aqui, ó. Vamos dar essa espada pra ele não me trair? Pronto. Você vai ficar aqui, maluco. Você não vai me trair não, filha da puta. Posto oficial. Posso dar um posto, um cargo pros caras aqui. Deixa eu ver. Esse Lorde aqui. Pronto. Desse jeito eu mantenho os caras nível alto. Casar-se. Ah, o Mazamune... Eu não vou casar. Cara, olha os bônus dele aqui roubado. Elite, musketeer, bagulho roubado. Ele tem 35 anos. Não, uma mulher de 60 anos não. Sai fora. Sai fora, bicho. Casamento, galera. Se você é um homem de 30 e poucos anos, tem que casar com alguém de 20. Se você tem 50, você casa com alguém de 30. Tem que ensinar isso pros desenvolvedores ainda, né? Deixa eu ver. Falta só um castelo pra unificação regional. Será que o clã rojo dá conta? Beleza. Nossa. Ah, o cara se recuperou. Dois ficaram doentes, um se recuperou. Complicado esse negócio da doença, né? Ficar doente toda hora. Vamos forçar. Aqui o exército do Mazamune já tá ficando poderoso, né? Eu tô doido pra ver a porradaria estancar, bicho. Immovable, contra-ataque. Deixa eu ver os caras que tem contra-ataque. Deixa eu ver. Os caras que tem contra-ataque eu vou tirar, vou colocar alguém mais forte. Eu tenho que lembrar da cara de cada um, que eu nunca lembro. Esse cara tem capacete? Esses dois tem a mesma fisionomia. É foda. Só que um tem cara de mal. Esse aqui tem cara de mal. Deixa eu ver. Devotion, contra-ataque, repair, eagle eye, repair, não. Vivius. Repair, eagle eye. Cara, vou ter que batalhar com esses caras aqui. Nenhum deles tem o que eu preciso pra lutar. O trade que eu queria. Bom, já tá na hora de atacar aqui embaixo também, não tá? No castelo do clã rojo. Vamos fazer umas poverty ops aqui. Deixa eu ver. Incitar. Eu acho que eu vou fazer tudo, cara. Deixa eu primeiro militarizar. Eu vou mirar aqui. Eles têm 300 mil soldados. Eu tenho 146 mil soldados. Deixa eu ver quais bases eu vou militarizar. Todas, né? Esse cara aqui em cima consegue chegar. Duvido que ele chegue, bicho. Tá muito longe, mas eu acho que chega. Vamos ver. 1.800. Cara. 18 mil soldados aqui. Eu acho que eu consigo lutar com o clã rojo. E unificar essa região aqui. Vamos lá. Vamos militarizar. Sem medo. Militarizar aqui. Quanto tempo vai levar? 60 dias. Vamos entupir de covert ops aqui. Ah... Incita. Destruição. Quanto tempo leva incitar? Leva quanto tempo? Leva 60 dias. Ok, vamos incitar aqui. Ah... Vamos destruir. Acho que destruir tem que ser o último. Vamos arrasar primeiro. Arrasa primeiro. Destruir tem que ser o último. Parando pra pensar, porque... Vamos fazer tudo de uma vez, mas... Destruir deveria ser a última parada que a gente usa. Vamos lá. Agora sim, maluco. Em top de covert ops e vral. Porrada. Será que a gente consegue? Ah, tem uma tribo pra ser assimilada aqui. Eu ainda não assimilei ela. Ah lá. Ah lá. Ah lá. O cara vai servir a gente. Perfeito. Esse cara é forte? Deixa eu ver. Eu tenho curiosidade. Esse cara é forte? Deixa eu ver aqui. E... Parece que eles não tem um bom... Opa! Opa! Onde ofensas? Era tudo que eu queria. Onde ofensas é uma parada que eu queria. Perfeito. Seis mil soldados. Oito mil. Dezoito mil. Beleza. O cara se recuperou da doença? Não. Ficou doente. Puta merda. Complicado, cara. Pessoal ficando doente toda hora aí. Caindo. Com as pernas tudo bamba aí. Daqui a pouco cai de cabeça no chão aí. Igual Lula. Deixa eu vir aqui. Construção. Trading Town. Botar esse cara aqui. Botar esse atendente aqui pra fazer trabalhos aqui. Esses caras com suprimento aqui... Não sei se vai ser muito inteligente. Ah, deixa pra lá, vai. Esses caras com suprimento aqui... Acho que eu não preciso mais, galera. Eu posso desfazer, né? Eu vou remover. Porque eu não preciso mais marchar pra cá, né? Vamos remover. Agora que eu unifiquei toda essa província aqui... Eu posso transformar isso aqui tudo em civil. E fazer um grande dinheirinho aqui. Depois eu vejo isso. Deixa eu vir aqui em diplomacia. Goodwill. Eu posso pedir pro clã... Do Hideyoshi? Ou não posso pedir porra nenhuma pra eles? Deixa eu vir aqui em Negotiate. Reinforcement. Eu posso pedir pra ele atacar o clã rojo... Enquanto eu estou fazendo o ataque aqui. Beleza. Perfeito. Perfeito. Eles são muito mais poderosos. E eles vão me ajudar porque eles são meus amigos. Ok. Vamos fazer diplomacia na corte imperial. Eu tinha me esquecido disso. Opa. Não é aqui, não. É aqui. Imperial Court. Vamos mandar o próprio... Não, vamos mandar esse maluco aqui. Eu espero que você não morra, cara. Você estava doente. Você está dando problema aqui. Está vomitando aqui em casa. Olha lá. Fizemos o portãozão ali. Agora a gente gasta menos pontos fazendo labor nos castelos. Recupera dois pontinhos. Eu espero que o cara não morra ali, mano. Passando mal, vomitando. Olha lá, mano. Arrasaram tudo. Beleza, clã rojo. Está bom. Está bom. Vocês vão jogar sujo com a gente. Eu vou jogar sujo com vocês também. Eu queria usar... Ó, The Wise. O sábio. Vai lá. Vai você. Arregaça quatro castelos aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui não dá para fazer mais nada que custa dois de labor. Mas vamos lá. O cara causou dano na gente aqui, ó. Beleza. Eu vou... Ah lá. O nosso suprimento... Tudo foi para casa do caralho. Vai levar mais tempo agora para conseguir. Foda, cara. 20. Olha isso, cara. Caramba. Vai demorar mais agora. Beleza. Mais labor. Sneak ataque para prejudicar o cara ali. Deixa eu ver. Isso vai inutilizar o Lorde do castelo? Seria inteligente. Vamos ver. Cara, os caras foderam a gente, velho. Com esse... Com esse negócio de suprimento aqui. Acabaram com o suprimento da gente. Eu vou ter que marchar primeiro com os caras mais fracos. Depois com os caras mais fortes. Aqui já pode marchar, não pode? Deixa eu ver. Já tem uns lugares aqui que pode vir. Aqui não pode, né? Aqui ainda falta 16 dias. Ainda falta 16 dias para vir aqui. Vamos lá. No que começar a estourar as revoltas, eu vou para cima. A missão do cara falhou. Beleza. A missão do cara funcionou. De foder o castelo. Vamos lá. Militarizou. Militarizou. Militarizou com a maioria aqui já. O Mazamune ainda não. 12 dias. Droga. Destruir. Destruir e arrasar. Vamos tentar fazer incitar aqui. Nessas regiões aqui. Para os caras não conseguirem vir para cima. Causar uma baita de uma revolta no maluco aqui. Vamos fazer em outro lugar também. Acho que aqui é um bom lugar para fazer também. Causar revolta em tudo quanto é lugar aqui. Ferrar com o maluco. Está na hora, né? O Mazamune ainda não pode atacar. Vamos esperar um pouco. Mas já está na hora dos caras poderem atacar aqui. 5 mil. Vamos ver. Já vou pedir a ajuda do amigo aqui do lado. Dar reforço aqui nesse castelo fraquinho aqui. Para eles terem que deslocar as tropas deles. Pronto. Começa a invasão aqui. Ele vai invadir com tropa para caramba. Maluco. Olha a quantidade de soldado que está vindo aqui. Cadê o clã rojo? Ah lá. Eles estão tendo que se deslocar lá para cima. Perfeito. 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 O clã rojo está tendo que se deslocar lá para cima para defender o território. Beleza. A militarização terminou. E a gente juntou as tribos aqui. Vamos lá. Marcha. Soldado. Cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. Deixa eu ver aqui. Esses caras aqui de tribo. Eu vou marchar com força total. Sem medo. Rota direta. Acho que é a única maneira. Se eu botar dispersão não vale a pena. Dispersão vai acabar a comida dos caras. É melhor rota direta. É a melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. Eu rezo para o seu sucesso no campo de batalha. Ah lá. Me dói ter que sair assim. Mas eu prometo que volto com boas notícias. Maluco. Os casalzinhos se despedindo. Ah o cara tudo doente ali. Eu vou destruir esse castelo. Vai ser meu. Ah lá. Eles estão voltando. Eles dividiram aqui. E estão meio que voltando para defender. Beleza. Destruímos aqui. Vamos sabotar a porra toda. Sabota todo mundo. Aqui tem mil só. Esses caras de tribo vão servir só para encher o saco. Ah o cara falhou. Porra cara. Tu falhou no que não podia falhar. Bicho. Era a missão de incitar. Chief Senior Retainer. Vamos colocar esse cara aqui para um par de nível. Rebuy Castle Town. Tem que reconstruir aqui. Por que tinha uma Gunnery Tower aqui né? Sempre tem umas Gunnery Tower isolada aqui. Ó esse cara não pode marchar. Esse cara não pode marchar agora. Falta pouco. Tem pouco suprimento ele. Porradaria. Tem 22 mil soldados aqui. Bagulho vai. Ó ó. Negócio vai torar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mano. O Sminc Atac falhou. Tá tudo falhando. Vamos adicionar um Rancho aqui. Melhor coisa que a gente faz. Bota esse atendante aqui. Captura o Rancho aqui. Assimilar a tribo. Vamos assimilar a tribo do cara aqui. A gente assimila e emprega o cara. Perfeito. Ah lá. Já destruímos uma unidade do inimigo. Vamos ver. Vai vir mais uma. Toma. Toma. Ih. Batalha. Vamos ver. Nossa. Perfeito. Parece que eles tem vantagem. Não parece? A moral deles tá elevada. Mas eu acho que eu tenho vantagem. Vamos lá. Parece que eles tem vantagem. Mas a gente é que tem vantagem. Ah. Deixa eu ver aqui. Ah. Change grouping. Ah. Mil. Três mil. Olha. É nossa, não é? Eu não acho que tem que se preocupar com muita coisa aqui não. Ah. Vem você pra cá. Charger? Vai dar um dano bom. Vamos ver o dano do Charger aqui. Nossa, matou. Ele deve ter dado uns 700 de dano com essa cavalaria dele. 1.200. Caramba, mano. Deu mais dano do que eu esperava, bicho. Destruiu o maluco? Por que o jogo falou que a vantagem estava do lado deles? Se eu estou claramente aniquilando eles. Deve ter alguém muito poderoso do outro lado que muda a vantagem e bota para eles. Beleza, retiramos o cara vazou. O erro dele foi trazer as tribos na frente, né? Se ele não tivesse feito isso, ele segurava mais o combate. Ataque esse merda aqui. Prendeu o maluco aqui. Esse cara tentando fugir foi pinçado, né? Já era. Vou atirar nele aqui, ó. Já era, morreu. Que vantagem é essa que o inimigo tem que ele simplesmente não tem? O mestre de um olho só. Já foram 60 mil soldados do inimigo mortos aqui, né? 60 mil não. Estou exagerando. Tinha... 60 mil do meu lado, né? 60 mil do meu lado. E tinha o soldado do lado dele. Acabou. Destruímos aqui. Falta destruir um outro objetivo, o disengagement deles. Ah lá, pronto. Acabou. Meus soldados estão muito OP, né? Eu preparei o clã para esse momento, galera. O cara está com confusão aqui que a gente destruiu o disengagement dele, né? Ah, aqui tem 6 mil, né? Aqui é interessante. Cento e pouco de dano, 80. Olha. Vamos dar um dano alto aqui, pronto. Nossa, deu dois caras de dano no maluco. Vai lá, Mazamune. Pronto, acabou. Matou o cara. Retirada. Não tem mais inimigos aqui. 62 mil soldados. A gente tem muita gente para lutar ainda. Tem muitos soldados para lutar contra o restante do clã rojo. Eles vão vindo para cima. Vamos acabando um por um. Se a gente conseguir fazer batalhas nesse nível... Luta um pouco. Aí depois segura. É melhor do que lutar de uma vez contra todo o exército dele. Ele vai vindo de pouquinho em pouquinho. Vai morrendo todo mundo aqui. Ah lá, beleza. Proibimos o inimigo de marchar ali. Os caras ajudaram... Os caras ficaram impressionados com a gente ali. Os Tokugawa. Vamos ver. Beleza, ganhamos o maluco ali na porrada. Eles estão ganhando aqui, nossos aliados. Caramba, nossos aliados estão ganhando aqui, ó. E eles estão capturando o castelo do inimigo aqui. A missão de incitar falhou. Ah, esse cara funcionou. Perfeito, fizemos uma revolta no castelo aqui. Beleza, o castelo é nosso. Está sob nosso controle. E a unificação regional ocorreu. Mais 10... Caraca, mais 10% de comércio. Cinemática? Ah, não. Parabéns, todos os castelos em Owl foram pegos pelo seu clã. Essa é uma vitória sem precedentes. A paz finalmente se espalhou por toda a Owl. Excelente trabalho, pessoal. Tendo situado tão longe da capital, Owl tem sido lugar de conflito sem fim entre vários Daimyo's desde o estabelecimento do Shogunato Morumati. Mas... Com a expansão agressiva do clã Date, todos em Tohoku finalmente foram unidos. Embora as chamas da guerra ainda ficam pelo resto da nação, o governante Date abençoou a região de Owl com um momento de paz. Ah, maluco. A paz reina. Ah, olha. Olha. Você tem acabado a finalidade da União Regional. Você deseja continuar a ativar para unir a nação? Olha. Olha. Olha, galera. Se eu retornar para a tela inicial... Ah, eu quero testar uma parada. Vamos retornar para a tela inicial. Eu me lembro de ter encerrado um cenário com o Shimazo e não contou. Deixa eu ver aqui. New Game. Alô, Nobunaga! Shinsu! O Nobunaga... Por que o Nobunaga apareceu ali na tela? What the fuck? Por que o Nobunaga está na tela aqui? Será que é porque eu unifiquei a... Eu já fiz um final de unificação uma vez. Eu já fiz um final de unificação. Não contou, galera. O Like a Dream... Não sei se vocês conseguem ver aqui. O Like a Dream não contou. Tipo, a gente terminou, mas não contou. Estranho, né? Vamos ver aqui no autosave. Vamos ver aonde que o autosave parou. Ele não deu a que... Ah, o autosave parou no Blockade aqui, antes da batalha. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Eu unifiquei a região agora de Tohoku. De Owl, né? Toda essa região aqui. Vocês querem que eu continue dominando o Japão com o clã Date? Destrua o clã Rojo? Comentem aí. Porque... Vai ser a mesma coisa com todos os clãs, tá? Eu só acho mais legal começar com um clã em um período onde ele está apanhando e depois ficar poderoso, né? Se vocês puderem comentar quais clãs vocês quiserem ver no canal, eu trago pra vocês. Eu poderia continuar aqui, tomar esse castelo, ficar fazendo as batalhas infinitas contra esses caras aqui. Mas eu vou encerrar por aqui. Comentem. Se vocês quiserem que eu continue derrotando o clã Rojo ou indo até o final. O clã Shimizu a gente não fez. Vocês não comentaram, eu não fiz. Mas se vocês quiserem, eu continuo com o clã Date aqui. Fui!